Olha que legal esse pé de jaca, gente! Olha, pessoal, tem uma jaquinha aqui, ó, nascendo. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, amigas lindas, eu vim aqui no Parque das Aves, que é um parque aqui perto da minha casa, e eu vou mostrar pra vocês como que é esse parque. Esse nome, ele é porque ele foi concentrado muitas aves nativas e migratórias aqui. E por isso eles colocaram esse nome, Parque das Aves. Esse Parque das Aves, gente, é um parque ecológico pertinho de casa. Na esquina, bem-vindo, né, amor? É, na esquina. Ele possui um importante potencial regional de conectividade ambiental entre outros emanescentes florestais do município de Votarantim, que é a cidade que a gente mora, né, amor? Isso aí, pessoal! A gente tá entrando aqui, gente, no parque. Vamos indo, amor? Tem bastante mato aqui pra baixo, pessoal. Tem bastante árvores aqui. Tem muita natureza aqui, é muito bonito. Dá pra ouvir até o canto dos passarinhos, né, amor? É, sim. Gostoso, pessoal. Tão bonito que é, gente. Tem uns brinquedinhos aqui pras crianças. Os pais trazem pra brincar à tarde. É, aqui é a parte das crianças brincar. Tem uma escola também ali. Tem uma escola. Tem um escorregador ali pras crianças. Feito tudo de madeira, gente. Muito bonito mesmo. Olha o barulho dos passarinhos, né, amor? Os barulhinhos. Os passarinhos estão cantando, hein? Escorregadorzinho pras criançadas. Tem mais perto aqui, amor? Tem balança. Olha, gente, escorregador. Não tô conseguindo falar. Aí aqui também tem um negocinho, amor. Tem mais perto dele. As crianças subirem, gente. Olha que legal. A criança sobe aqui e escorrega aqui do outro lado. Tem balança. Tem uma gangorra aqui também, pessoal. E essa parte de cima, mostra aqui, mano. Essa parte de cima, gente, é a parte da academia ao ar livre. Tem bastante cidade aqui no interior de São Paulo. E aqui eles colocaram junto com o parque. Ficou bem legal, né, gente? É isso aí. Tem essas pedras, pessoal, aqui no parque. Sempre quando é época de Páscoa, eles vêm gravar aqui, né? Fazer teatro de Páscoa aqui. A gente vamos caminhar a maca adentro agora, gente. Isso aí, pessoal. Tem um caminhozinho. Que fala, né? Caminho, né? Tem um caminho. A gente vamos conhecer mais um pouco aqui. Vou mostrar pra vocês. Gostoso aqui, pessoal. Inclusive, esse caminho aqui, pessoal, interliga no outro bairro ali. Do outro lado. Isso. Tem mais um bairro ali do outro lado. Aqui muita gente veio fazer caminhada. Por ser um ar livre, assim, bem gostoso. Né, amor? Isso. E aqui tem alguns peços também de abacate. O pessoal pega. É, tinha uma época que tinha muito abacate. Muita abacate. A gente mora aqui, mas faz tempo que eu não venho aqui, né, amor? Faz muito tempo, gente, que a gente não vem. Nesse parque ecológico, pertinho de casa. Mas é só a gente sair e reto tá nele, né, amor? É. Na esquina de casa. Na esquina de casa, pessoal. Olha que lindo. A gente vamos... Descer. Vou botar pra vocês. Ele parece ser pequeno, mas não é. Ele é bem intenso. Aqui, pessoal, nós estamos no meio das árvores, pessoal. Olha que gostoso. Ali, pessoal, que nós falamos pra vocês, aqui tem um lugar, um outro caminho, pessoal, que interliga por aqui mesmo. É uma pista de caminhada, uma pista de caminhada que interliga por outro bairro. Inclusive, bem lá embaixo, gente, tem um laguinho. Você passa por esse lago pra você ir pro outro bairro. É muito legal. Tem uma ponte ali, pessoal. Muito legal mesmo. Aqui, pessoal, a gente vai mostrar pra vocês a pontinha que tem aqui. Olha, pessoal, lá uma pontinha que interliga pro outro bairro aqui. É o mesmo bairro, mas aqui, do outro lado, tem um e o dois. Olha, pessoal, lá a pontinha. É muito verde, né, amor? Nossa, é muito, gente. Muito gostoso mesmo. Vocês ouviram um barulhinho, gente, de música. É a fanfarra que tem aqui na escola do lado. Olha, pessoal, muito bem verde. Gostoso, hein? Agora, pessoal, a gente vai descer aqui embaixo pra mostrar pra vocês. Essa parte de baixo aqui. Que é uma pista de caminhada, é um caminho também pro outro bairro. E é o Parque das Aves, ainda é continuação. É isso aí, pessoal. Olha que coisa mais linda. Muito verde, hein, pessoal? Esse aqui, ó. Olha, as escadas tá aqui. E vamos descendo pra gente conhecer mais um pouco do Parque das Aves em Votorantim. Isso aqui é de região de Votorantim, Sorocaba. Mais uma dica pra vocês virem conhecer, né, amor? É verdade. Quem gosta de ver, de fazer uma caminhada, é bom, né? É isso mesmo, menino. Fora o ar puro, né? Aí, pessoal, essa aqui é a pontinha, hein? Venho pra cá também, pessoal. Olha, gente, aqui é a pontinha. E aqui não sei se dá pra vocês ver a água aqui, ó. Tem um riozinho ali embaixo, pessoal. Um riozinho aqui embaixo. E ali tem uma escada, ó. Que interliga pra outro bairro. E é bonito do outro lado também, né, amor? Ó, pessoal. Tem bastante pé de abacate aqui. Tem de goiaba, jaca. Acho que não é a época de abacate, né, amor? Ainda não. A gente já veio aqui algumas vezes, tá carregado, né, amor? O pé. Gente, quando é a época de abacate aqui, é forrado. Tem até abacate no chão, né, amor? Isso. É bonito de ver. Aqui o pessoal faz caminhada. Gostoso, pessoal. Bastante verde, ar puro. Olha que legal os pés de jaca, gente. Olha, pessoal. Tem uma jaquinha aqui, ó. Nascendo. Olha aqui, que linda, pessoal. Tem mais em cima, amor. Assim, ó. Isso aqui, ó. Tudo aberto, pessoal. Tem mais jaca lá pra cima, pessoal. Nascendo, olha que linda. Que lindo. Amei. Tem pé de goiaba, pessoal. De amora. De limão. Olha, pessoal. A nuvem é só tomando um arzinho. Tá no sol, pessoal, aqui. Tomando um arzinho. Arzinho puro, né, amor? Nossa, que legal, gente. Tem que ser contato com a Nago Nevesa e parte de casa ainda, né? É isso aí, pessoal. A gente mostrou um pouquinho do tour, né, amor? No Parque das Águias aqui em Votorantim. Quem quiser vir aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né, amor? É isso aí. É um lugar com bastante árvore. Bem verde, pessoal. Bem gostoso. Olha os pés de amora. Tem aqui também. Esse daqui é colorau, amor. Colorau. Esse daqui, pessoal. O pé de colorau. Eu acho que deu bastante. Tá até meio sequinho, né? Esse aqui tá maduro. Pronto pra fazer o colorau. Gostoso, pessoal. E chegou ao fim o tour do Parque das Aves aqui perto da minha casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até o próximo vídeo. Segue a gente aí, pessoal. Compartilha, tá bom, pessoal? Tchau. 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 Obrigado.